Quero me referir a outro vereador, desta feita não mais, Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio, mas ao vereador Douglas Gomes, na Câmara Municipal de Niterói. Eleito vereador e investido no mandato parlamentar na Câmara Municipal de Niterói, este vereador Douglas Gomes recebeu o deputado federal Carlos Jordi para juntos discutirem, em seu gabinete na Câmara Municipal, estratégias para combater a vacinação no município de Niterói. Ou seja, o vereador Carlos Douglas Gomes acreditava e acredita que a vacina é desnecessária, que a vacina é uma afronta à população e reuniu-se em seu gabinete parlamentar com o deputado general Carlos Jordi. Deputado estadual Valdeque Carneiro, rapaz, deixa de ser moleque, deixa de ser mentiroso. Eu desafio qualquer um a encontrar um vídeo meu falando contra a vacinação. A minha questão, a minha luta é contra a obrigatoriedade e contra as penalidades que a lei feita pelo PSOL, apoiada pelo PT, foi sancionada em Niterói, que visa penalizar as pessoas que não tomarem a vacina, inclusive penalizando aquelas pessoas que não podem tomar, retirando cesta básica, retirando diversos auxílios emergenciais. Eu sei que é muito difícil você cumprir isso que eu estou pedindo, para você ser menos canalha, porque você é do PT, mas tenta se esforçar, tenta ser menos moleque, tá ok?